Muito bem, hoje é dia 16 de junho, aula de redação com o segundo ano do ensino médio, Escola Isaac Newton, Vila Matilde. É o seguinte, primeiro pessoal, palavras que nós devemos evitar em uma redação. Exemplos, tem algumas aqui, coisa, isso. Por quê? Porque coisa, isso é muito genérico, não é específico. Quando eu falo, por exemplo, que a coisa está feia para o nosso país. A coisa está feia para o nosso país. Isso é muito genérico, não especifica. Lembrem-se que na redação, na dissertação, a gente precisa deixar bem claras quais são as nossas ideias. E se eu falo, olha, o presidente precisa ver isso. Ver isso o quê? Ah, mas a gente sabe o que é. Ele precisa ver a questão econômica do nosso país. Então, por que não fala logo? O presidente precisa ver a questão econômica do nosso país. Ao invés de isso, ao invés de coisa, sejam específicos. A redação precisa ser específica. Agora, nós vamos falar sobre a coisa hoje. Tenha uma olhada aí no texto que nós vamos ler. A palavra coisa é um bom bril do idioma. Tem mil e uma utilidades. É aquele tipo de termo muleta ao qual a gente recorre sempre que nos faltam palavras para exprimir uma ideia. Coisas do português. A natureza das coisas. Gramaticalmente, coisa pode ser substantivo, adjetivo, advérbio. Também pode ser verbo. O ouês registra a forma coisificar. E no nordeste, a coisar. Ó, seu coisinha, você já coisou aquela coisa que eu mandei você coisar? Coisar, em Portugal, equivale ao ato sexual. Lembra Josué Machado. Já as coisas nordestinas são os sinônimos dos órgãos genitais. Registra o Aurélio, o dicionário. E deixava-se possuir pelo amante que lhe beijava os pés, as coisas e os seios. E acho doce de José Lins do Rio, grande escritor. Na Paraíba e em Pernambuco, coisa também é cigarro de maconha. Em Olinda, o bloco carnavalesco Segura a Coisa tem um baseado como símbolo em seu estandarte. Ao seu Valença canta. Segura a coisa com muito cuidado, que eu chego já. E como em Olinda sempre há bloco mirim, equivalente ao de gente grande, também há o Segura Coisinha. Na literatura, a coisa é coisa antiga. Antiga, mas modernista. Osvaldo de Andrade escreveu a crônica O Coisa, em 1943. A coisa é um dos títulos mais famosos de Stephen King. Simone de Beauvoir escreveu A Força das Coisas. E Michel Foucault, as palavras e as coisas. Em Minas Gerais, todas as coisas são chamadas de trem. Menos o trem, que lá é chamado de A Coisa. A mãe está com a filha na estação. O trem se aproxima e ela diz, Minha filha, pega os trens que lá vem a coisa. Devido lugar. Olha que coisa mais linda, mais cheia, de graça. A garota de Ipanema era a coisa de fechar o Rio de Janeiro. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Coisas de Jobim e de Vinícius, que sabiam das coisas. Sampa também tem dessas coisas. Coisa de louco. Seja quando canta Alguma Coisa Acontece no Meu Coração, de Caetano Veloso. Ou quando vê o show de calouros do Silvio Santos, que é coisa nossa. Coisa não tem sexo. Pode ser masculino ou feminino. Coisa ruim é o capeta. Coisa boa é a Isis Valverde. Nunca vi coisa assim. Coisa de cinema. A coisa virou o nome de filme em Hollywood. Que tinha o seu coisa no recente Quarteto Fantástico. Extraído dos quadrinhos, na TV, o personagem ganhou também desenho animado nos anos 70. E no programa Caceta e Planeta, Urgente, Marcelo Madureira faz o personagem Coisinha de Jesus. Coisa também não tem tamanho. Na boca dos exagerados, coisa nenhuma vira coisíssima. Mas a coisa tem história no MPB. No segundo festival da música popular brasileira, em 1966, estava na letra das duas vencedoras, disparada, de Geraldo Vandré. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. E a banda de Chico Buarque, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Que acabou de ser relançada num dos CDs triplos do compositor, que a Som Livre remasterizou. Naquele ano do festival, no entanto, a coisa estava preta. Ou melhor, Verde Oliva. E a turma da Jovem Guarda não estava nem aí com as coisas. Coisa linda, coisa que eu adoro. Cheio das coisas, as mesmas coisas. Coisa bonita, coisas do coração. Coisas que não se esquece. Diga-me coisas bonitas. Tem coisas que a gente não tira do coração. Todas essas coisas são títulos de canções interpretadas por Roberto Carlos. O rei das coisas. Como ele, uma geração do MPB era preocupada com as coisas. Para Maria Bethânia, o diminutivo de coisa é uma questão de quantidade. Afinal, são tantas coisinhas miúdas. Já para Beth Carvalho, é de carinho e intensidade. Pô, coisinha tão bonita do pai. Todas as coisas, e eu, é título de CD de galvo. Esse papo já está qualquer coisa. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Essa coisa doida é uma citação da música Qualquer Coisa de Caetano, que canta também Alguma Coisa Está Fora de Ordem. Por essas e por outras, é preciso colocar cada coisa no devido lugar. Uma coisa de cada vez, é claro. Pois uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tal coisa, e coisa e tal. O cheio de coisas é o indivíduo chato, pleno de não me toques. O cheio das coisas, por sua vez, é o sujeito estribado. Gente fina é outra coisa. Para o pobre, a coisa está sempre feia. O salário mínimo não dá para coisa nenhuma. A coisa pública não funciona no Brasil, desde os tempos de Cabral. Político, quando está na oposição, é uma coisa. Mas quando assume o poder, a coisa muda de figura. Quando se elege o eleitor, pensa, agora a coisa vai. Coisa nenhuma, a coisa fica na mesma. Uma coisa é falar, outra é fazer. Coisa feia. O eleitor já está cheio dessas coisas. Coisa à toa. Se você acredita, se você aceita qualquer coisa, logo se torna um coisa qualquer. Um coisa à toa. Numa crítica feroz a esse estado de coisas, no poema, eu etiqueta, Drummond radicaliza. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. E no verso do poeta, coisa virou cousa. Se as pessoas foram feitas para ser amadas e as coisas para ser usadas, por que, então, nós amamos tanto as coisas e usamos tanto as pessoas? Bote uma coisa na cabeça. As melhores coisas da vida não são coisas. Há coisas que o dinheiro não compra. Paz, saúde, alegria e outras cositas más. Mas deixemos de coisa, cuidemos da vida, senão chega a morte ou coisa parecida. Cantarola, Fagner, Encanteiros. Baseado no poema Marcha de Cecília Meirelles. Uma coisa linda. Por isso, faça a coisa certa. E não esqueça o grande mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E aí? Entendeu o espírito da coisa? Então, pessoal, parece que é brincadeira, mas a palavra coisa pode ser usada para praticamente qualquer coisa. Então, assim, não é ideal que nós utilizemos palavras que abrangem tudo, como isso, aquilo, coisa. Eu vou mandar para vocês, sim. Bom, diante de tanta coisa, lembre-se, cara, o aluno, não usa a palavra coisa. Antes, seja específico e expresse suas ideias com clareza, para que o leitor compreenda o propósito e a intenção do seu texto. Note que há algumas palavras e expressões que devemos sempre evitar, além de coisas. Por exemplo, antigamente. Começar uma frase com essa expressão traz uma ideia vazia. Ora, é preciso questionar-se, antigamente quando? Há 50 anos ou antes de Cristo? Qual a data em que o evento realmente aconteceu? Se nós colocamos na redação, antigamente as palavras tinham mais valor. Antigamente quando? Há 50 anos? Há 100 anos? Quando Jesus nasceu? Para os mesopotâmios? Há 5, 6 mil anos atrás? Então, antigamente, também é uma expressão vazia, não específica. Hoje em dia. Quando se inicia uma frase com hoje em dia, surgem muitas dúvidas. Por exemplo, hoje em dia quer dizer no período contemporâneo ou nos dias de hoje mesmo? Esse termo, apesar de se referir ao tempo presente, deixa uma ideia pouco fundamentada e vaga. O uso de frases prontas pode prejudicar muito o desempenho da sua redação. Especialistas afirmam. Quais especialistas? Quem são esses especialistas? Qual a base teórica da pessoa que afirma esse tipo de coisa? Estão entendendo? Então, especialistas afirmam também é vago. Em que contexto? Que especialistas são esses? Eu falo, olha, especialistas afirmam que... Sei lá, o... Tomar água com o limão previne o coronavírus. Quem são esses especialistas? Pode ser até a tia, tia Mafalda lá, que toma água com o limão. Tem uns 10 anos que não fica gripada. Então, ela chegou à conclusão de que tomar água com o limão previne o coronavírus. Então, assim, quem são esses especialistas? Deixem claro, tá? Por exemplo, especialistas do IBGE, especialistas, sei lá, do Ministério da Economia, enfim. Procurem especificar. Ditados populares. A gente não pode usar, pessoal. Por exemplo, suponhamos que na minha redação eu esteja dizendo assim. Há necessidade de haver mais simplicidade entre as pessoas. Por isso, cavalo dado, não se olhe os dentes. Não, não posso fazer isso. Ditados populares não têm vez dentro da nossa redação. Expressões que generalizam. Isso é muito importante. Muitos usaram isso aqui, ó. Não usem as palavras generalizadoras. Afinal, sempre há uma exceção. Por exemplo, todos jogam lixo no chão. Assim, todos jogam lixo no chão? Quer dizer que você está se esquecendo daquelas pessoas que guardam o lixinho para jogar em casa? Ninguém faria isso. Ah, alguém faz sim. Isso jamais vai acontecer. É impossível. Eu vou mais adiante. Nós dizemos assim, todos sabem. Será que todos sabem mesmo? Se a gente começa a redação, e eu já corrigi inúmeras vezes, não vocês especificamente, mas no geral, o aluno, autor da dissertação, começa assim. É do conhecimento de todos que a política é ineficaz no nosso país. Eu falei, peraí. É do conhecimento de todos que a política é ineficaz no nosso país. Quem são todos? Toda a população brasileira, todos os estudiosos da área política, toda a população mundial, todos os chefes de Estado, quem são todos? Então, precisamos especificar. Palavrões e gírias. É absolutamente proibido, pessoal, utilizar, por exemplo, assim, você vai falar, O Brasil tá F. Entendeu? Eu não posso colocar isso na minha redação. Gírias. Daí, tá ligado. Tipo, né? Tipo assim. Então, são expressões que eu também não posso utilizar. Eu vou mais adiante. Olha só. Você não pode falar com o leitor. São alguns pontos. Depois eu disponibilizo pra vocês. Não fala com o leitor. Não dê conselhos a quem está lendo. Por exemplo, Você é capaz de mudar o mundo. Adote essas medidas. Faça a sua parte. Eu não posso falar com o meu leitor. Não dite regras. Não diga o que o leitor deve ou não fazer. Trata-se do avaliador das redações Enem ou de vestibulares. E ele não quer diálogo com você. Ele quer ver o seu desempenho de forma impessoal. Ou em terceira pessoa ou impessoal. Número dois. Não use ditados populares na redação do Enem. Já falamos sobre isso, né? Número três. Não generalize ou radicalize. Mostrei aqui pra vocês. Nunca use essas palavras. Nunca, sempre, jamais. Não use na redação. Eu vou dizer assim, ó. Os políticos nunca vão resolver os problemas do Brasil. Puxa vida. Mas se os políticos nunca vão resolver os problemas do nosso país, então, então, encerrou. Porque em todo o sistema democrático nós precisamos escolher representantes. Fora isso, é anarquia. Sem líderes, sem pessoas que representam o nosso público. Nunca, sempre, jamais. Não podemos. Os termos ou expressões que sejam generalizadores, por outro lado, já escrevemos quais palavras você deve usar na redação para melhorá-las. Muitos alunos inventam dados estatísticos. Inventam pesquisas. Criam mentiras convincentes. Por exemplo, eu posso criar agora com vocês. Olha, o EDGE fez uma pesquisa e constatou que, na maioria das favelas do nosso país, as pessoas não têm acesso à água tratada e à coleta de, sei lá, de esgoto, saneamento básico. Pode ser até que seja verdade. Mas eu acabei de inventar isso agora. Se eu coloco isso na redação, suponhamos que o corretor vai pesquisar quantas, qual o número de favelas que não têm acesso à água tratada e à saneamento básico. Vai lá. Se não corresponde ao dado que eu estou apresentando, então provavelmente vou ter um desconto de 100 pontos na redação, aproximadamente. Não use gírias ou palavrões. Isso zera a redação. Então tem, irado, aí, tá ligado, né? Tipo assim. Então, essas expressões não posso utilizar. Não posso utilizar interjeições. Exemplo. Ah, ufa, oba. Não posso. Porque as interjeições, primeiro, são utilizadas nos textos narrativos. Apesar de que as interjeições são uma classe gramatical. Morfologicamente, nós temos verbo, adjetivo, adverbo, substantivo. Enfim, são 10. Entre elas, interjeições. Mas eu não posso utilizar. São características, primeiro, das narrativas. E podem exemplificar, da forma como você usa, uma linguagem informal. Nós devemos buscar sempre linguagem formal na redação. Só que tomem cuidado. Linguagem formal não é uma linguagem complicada. É a linguagem correta, de acordo com a língua portuguesa. Conjugar os verbos corretamente. Usar as palavras, os conectivos, os pronomes, as preposições. Tudo corretamente. Não é usar palavras que você nunca ouviu falar, que são muito difíceis. Não é esse o propósito. Só fazendo um adendo, uma observação sobre interjeições. Tem uma música muito legal. Uma cantora que deve ter uns 3, 4 anos a mais que eu. Então, é nova. Eu sou novo, sou novinho. Então, ela nova também. Quando ela começou a carreira dela, devia ter uns 13, ela uns 16. Todas as letras dela são muito profundas. Ela tem uma música bem curtinha. Basicamente, é isso aqui. Levantai tua bandeira de tão simples tecelagem. Lã de indústria brasileira. O herói, o marginal, o poeta tropical. Ah, dera eu, um pobre peão, fazer parte da nação. Essa é a Malu Magalhães. Grande cantora. Se eu seguisse a ideia, se eu seguisse a ideia, que ela coloca nessa última frase, e quisesse lá na minha redação fazer a mesma coisa. Ah, dera os brasileiros pudessem compreender o poder do voto. Não posso utilizar interjeições, como nós vemos aqui. Continuando, número 5. Não expresse a sua opinião diretamente. Não posso usar eu acho, eu penso, eu acredito, e coisas semelhantes. A descretação... Pietro, nesse caso da interjeição, se ela estiver numa citação, pode? Pode, muito boa pergunta. Excelente pergunta. Se eu fosse mencionar o verso de Malu Magalhães, eu poderia colocar... Disse Malu Magalhães... Aí sempre entre aspas. Disse Malu Magalhães em um de seus versos. Ah, dera eu um pobre peão fazer parte da nação. Aí posso continuar. Ah, esse sentimento propaga-se entre o povo brasileiro, etc., 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 etc. Bom, posso usar, sem problema, tá? Deixe que seja uma citação. Vamos lá. Não expresse sua opinião diretamente com eu acho, eu penso, eu acredito. Nem em primeira pessoa. Não podemos utilizar verbos em primeira pessoa. A primeira pessoa do discurso, eu, nós, não podemos, por exemplo, acreditamos que o mundo será melhor assim. Por quê? Acreditamos... Está se referindo a qual pessoa do discurso? Nós. Nós acreditamos que o mundo será melhor assim. Ele fica implícito. Não posso conjugar o verbo em primeira pessoa. Isso vocês já sabem. Número seis. Não confunda o significado das conjunções na redação. Por exemplo. Conjunções como portanto. Portanto tem tom conclusivo. Nós vamos utilizar na conclusão. Eu não posso dizer... É... Eu gosto... Eu gosto de comer pizza. Portanto, vou ficar feliz comendo batatas. Não. O certo seria aí uma conjunção adversativa. Eu gosto de comer pizza, mas vou comer batatas. Então... Temos que entender o uso correto. Gosto de pizza, portanto vou comer batatas. Não tem lógica alguma. Outra coisa. Ou seja, é uma conjunção explicativa. A política diplomática externa do Brasil, ou seja, a política que temos de tratamento com outros países... Tudo bem que eu estou conjugando em primeira pessoa. Mas entenda. Ou seja, é uma conjunção explicativa. Vamos ver aqui outros. Número 7. Não deixe de usar as preposições. Que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, 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 cujo. Alguns deles dispensam o uso da preposição. Outros a exigem. Por exemplo, a pesquisa por meio da qual o trabalho foi realizado apontou o quê? A pesquisa por meio da qual o trabalho foi realizado. Eu não poderia dizer assim, ó. A pesquisa por meio a qual o trabalho foi realizado. Então, saibam utilizar conjunções adequadamente. Não usem linguagem de internet. VC, TB, enfim, outros, TQ. Outras expressões que nós abreviamos quando escrevemos Facebook, WhatsApp, Instagram. Não utilizem na redação. Jamais. Não alongue um tema mais do que deve. Nós chamamos de encher linguística. Você tem que se lembrar que sua redação tem mínimo de sete linhas e tem máximo de trinta. E a gente, assim, tem pessoas que perdem a linha de raciocínio, perdem a ideia e começam a inventar um monte de coisa. Dão um monte de voltas e não é preciso, não é necessário. Seu desenvolvimento deve apontar argumentos. Vocês já estão um passo à frente de, eu posso dizer, sem dúvidas. Vocês já estão um passo à frente de centenas de milhares de candidatos que vão fazer a redação do Enem. Vou dizer para vocês por quê. Porque no colégio público não tem aula de redação. Já começa aí. Vocês têm uma aula específica para isso. Uma matéria específica para isso. Em segundo, tem muitas pessoas que vão fazer a redação do Enem que não sabem o que elas têm que colocar dentro da introdução, o que elas têm que colocar no desenvolvimento e na conclusão. Portanto, escrevem enchendo linguiça. Falam qualquer coisa. E alguns, como não sabem fazer uma redação mesmo, leem os textos motivacionais. E aí, puxa vida, escrevem da forma como é escrito o texto motivacional. que é uma dissertação jornalística, que pode ser escrita em primeira pessoa. Então, assim, muitas pessoas cometem esses erros, muitos candidatos do Enem. Então, só de vocês saberem essas regrinhas aqui, algumas já são claras para vocês, vocês já estão à frente de centenas de milhares. Sem brincadeira. Não façam debochas ou piadas no texto. Nada de piada, nada de desenhos. Já pensou? Tem redação, tem manual de redação do Enem? Deixa eu mostrar para vocês. Isso é o manual de correção das redações do Enem. Feito pelo próprio INEC. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Educação. Instituto Anísio de Chilhão. Então, isso aqui é como os corretores devem, de fato, ler e corrigir as redações do Enem. Tem redações, alguns exemplos aqui, que o camarada falou, vou exemplificar através de um desenho. Aí ele dá dois pontinhos, abre um espaço, começa a fazer um desenho lá da atmosfera, da litosfera, da hidrosfera. Faz um desenho lá embaixo. Aí ele volta a escrever. Portanto, como você observou no desenho acima, então existe isso. Entendeu? Então, por favor, nada de desenhos, nada de deboches. Não confundam ironia com deboche. Deboche, por exemplo, você dizer. O governador de São Paulo é um incompetente, é um idiota e não sei mais o que. Então, são tipos de coisas que, ah, não concordo com o governador de São Paulo, não gosto do trabalho dele. Perfeito. Então, apresente argumentos. Você não é capaz de apresentar argumentos e tem que apelar para o deboche, para o ataque. Então, você vai perder pontos por causa disso. Piadas no texto também. Então, não podemos mesmo. Cuidado com os erros gramaticais. Essa é a grande questão. Se você tiver dúvidas sobre como usar a vírgula, faça frases menores. Use mais o ponto final e inicie outra sentença. Não há problema nenhum em você utilizar vários pontos. Por exemplo, parece óbvio, mas não é. Com certeza é um tópico do que não fazer na redação. Bom, se não tiver certeza de como escrever uma palavra, não escreva. Bom, troque uma palavra mais segura. Não arrisque. Bom, use mais pontos. Não há problema. Se você não souber usar vírgula. Agora, se você não sabe, você pode aprender também, né? Doze. Não escolha muitos dados dos textos motivadores. Você pode perder pontos se o avaliador entender que o texto não é seu. Por excesso de informações que você tirou de outros textos. Por excesso de citações. Por excesso de historinhas. Por excesso de dados que você apresentou. Número treze. Não deixe a redação por último. Principalmente quem vai fazer a redação esse ano. Eu indico a fazer o seguinte. Primeiro, faça a prova de português. Como eu faço. Se vocês quiserem fazer de outro jeito, tem a vontade. Mas olha só, primeiro, a primeira coisa que vem no caderno de questões do Enem. A prova de língua estrangeira. Você tem que fazer a que você marcou. Se é espanhol, se é inglês. Tem que fazer uma das duas. Depois tem a prova de português e literatura, que é longa. Tem longa, é a maior parte da prova. Depois tem história, geografia, filosofia, sociologia. No final. Minha indicação. Primeiro faça a prova de português. Depois faça a redação. Ok? Por último, você deixa linguagens. Seus códigos, suas tecnologias, linguagem estrangeira. Depois, as ciências humanas, como história, geografia, filosofia e sociologia. Deixe as coisas por último. Faz primeiro a prova de português. Por quê? Porque é muita leitura e interpretação de texto. Quando você estiver fazendo a sua redação, talvez você tenha relembrado na leitura dos textos, uso de vírgula, ou tenha encontrado alguma expressão interessante. O que você não pode fazer é copiar parte de um texto, de nenhuma prova do Enem. Nenhuma. Nem da de linguagem, nem da de geografia, nem da de português, nem da de literatura. Você não pode copiar. Treze. Não deixe a redação por último, já falamos. Não fique desatualizado. Vou fazer uma pergunta breve para vocês. Use o chat aí, por favor. Quem é Rayshard Brooks? O nome dele é Rayshard Brooks. Quem é esse homem? Vou colocar aqui. Quem é Rayshard Brooks? Coloca aí no chat. Alguém tem ideia? Rayshard Brooks foi morto antes de ontem, nos Estados Unidos. Ele estava na fila do drive-thru de um fast food. Dormiu. A polícia foi chamada, pensaram que ele estava alcoolizado, fizeram o teste, confirmaram que ele estava alcoolizado, tentaram prendê-lo para levá-lo para a delegacia. Ele resistiu. Saiu fugindo. Os policiais deram dois tiros nas costas dele e mataram Rayshard Brooks. Isso aconteceu anteontem. Os protestos dos Estados Unidos sobre racismo nem acabaram ainda. E eles acabaram de matar Rayshard Brooks anteontem. Na verdade, na noite de anteontem. Ontem os jornais estavam falando sobre isso o dia todo. Porque foi mais um negro que eles usaram excesso de violência. Na verdade, violência de nenhum tipo deveria ser utilizada. Mas usaram um excesso de força letal para poder conter o camarada. Inclusive com dois tiros nas costas para ele não sair correndo. Sim. Hein, Henrique? Bom. Os protestos estavam quase acabando por causa do George Floyd. E agora se iniciam de novo a luta internacional contra o racismo. Principalmente nos Estados Unidos. Por causa da morte de mais um homem. Que a polícia tratou com excesso de força letal. Bom. Apesar de não saber qual é o tema da redação com antecedência. É perfeitamente possível ficar atualizado. É preciso estar por dentro das notícias. Seja via internet, TV. Ou ainda por jornais e revistas empresas. Então. Fique bem atento a isso, tá pessoal? Sejam bem ligados nas informações atuais. Isso porque a redação. Tanto do Enem, da CULVEST, de outras universidades. É definido em acontecimentos atuais. Então a redação do Enem. Ela. Tem um tema atual. Que é escolhido entre janeiro e junho do ano. Então qualquer acontecimento. Entre janeiro e junho. Podem definir o tema da redação do Enem. Ok? O que que zera a redação do Enem? E outras também. Fugir do tema proposto. Vocês sabem o que é isso. Eu já disse isso pra vocês. Quando você começa a falar de tecnologia. Você está terminando a sua redação. Falando sobre pesquisas na área médica. Com remédios contra arteriosclerose. Com remédiosclerose. Vou dar esse exemplo pra vocês. Falar da sua vida. Da vida do seu vizinho. Do seu parente. Suponhamos que você coloque assim. Maria. Você coloca na sua redação. Maria teve uma grande contribuição para o nosso país. Foi uma mulher muito importante. Que me inspirou bastante. Inspirou o nosso povo. Mas quem é essa Maria, cara? Aí você pergunta pro autor da redação. Quem é essa Maria? Não, é minha vizinha. Então, quem vai conhecer a sua vizinha? O corretor do Enem vai conhecer a sua vizinha? Então, assim. Sejam específicos e ouçam pessoas que os outros conheçam. Escrever com letra ilegível. A letra ilegível da nota zero. Mas é nesse estilo aqui. Vou mostrar pra vocês. Vê se vocês conseguem ler aí. Essa daqui é uma redação real do Enem. Essa daqui é divulgada pros corretores. Provavelmente de 2018. Olha só a redação. Não dá pra entender absolutamente nada. Olha a próxima. Olha só. Desafio você a conseguir ler e entender esse texto. Juan. Juan. Ema. Some. Não tem como. Quer ver outro exemplo aqui? Esse daqui é melhor ainda. Olha aí. O que você tira de um texto desse? Eu só consigo... As ciências humanas... Ponto. Já não consigo entender mais. Olha só. E aí? E aí? Então, estão entendendo o tipo de letra ilegível? Esse é o tipo de letra ilegível que... Além de que ele está pulando linhas. A gente jamais pula linhas. Então, a letra ilegível caracteriza a nota zero. Se o corretor não consegue entender o que você escreveu, meu amigo, minha amiga, é zero na lata. Não seguir a estrutura dissertativa argumentativa. Ou seja, quando o aluno escreve um poema, uma narrativa. Vocês querem ver? Existe. Gente que escreve poema, poesia, conta historinha. Vou mostrar para vocês. Texto insuficiente, recusa, letra, marcas, fuga ao tema, improbidade, textos narrativos, 83. Olha só. Olha essa daqui. Redação narrativa. Mais uma manhã, como qualquer outra, acordo e a primeira coisa que faço é pegar o meu smartphone. E ver minhas mensagens. Acabo me perdendo nas notícias. Afinal, é importante isso atualizar. Não estou entendendo. Então, assim... Vou dar outro exemplo para vocês lá. Era uma quinta-feira do mês de novembro. Joana levanta da cama às 7h30. Pega uma xícara de café e se senta à frente do computador. Ainda sonolenta, abre a página da internet. Está contando uma historinha aqui também. História legal. Entendeu? Quer ver? Tem uma aqui. O camarada fez. Olha só. Olha só. Olha o que a pessoa escreveu na redação do Enem. Um poema. Olha aí. E nessa prosa, com Z, eu me encontro. O que é isso? Vários relatos a si aborda. Si com i. Ele escreveu com i. Coisas estás que trago na mala e carrego no peito amargurado. A dona Rosinha está doente, mas não é doença qualquer. Uma que não deixa sair de casa, só quer ficar nessa tal de rede social. Oh, pobre mulher. Então, olha só. E aí, no final, depois do poema, a pessoa contextualiza, né? É nesse mundo onde vivemos, pessoas sendo influenciadas. Leva em consideração o poema acima. Então, assim, tem gente. Tem gente que vai fazer isso daqui. Enquanto vocês vão fazer uma redação natural. Mas, assim, pessoas que fazem isso, geralmente, é porque tiveram acesso, assim, bem precário à educação. Porque, mesmo nas escolas públicas, tem muitos bons professores de língua portuguesa que ensinam redação. Mas não é uma regra geral, né? Escrever menos de sete linhas, dá zero. Copiar os textos motivadores, dá zero. O que é texto motivador? O texto motivador é lá no início da redação. Você tem alguns textos base. Por exemplo, aqui, ó. Fiz pro terceiro ano. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. São, geralmente, três ou quatro textos. Pra você poder fazer a sua redação. Se você copia, também é zero. Escrever ofensas, palavrões, desenhos, já sei. Escrever partes completamente desconectadas do tema proposto. Fugir do tema. Assinar o nome, apelido ou rúbrica. Tem gente que termina a redação e coloca assim. Atenciosamente, fulano, ciclano de tal. Tem gente que coloca. Escrever um texto com a maior parte do conteúdo em outra língua. Ouviu, Stephanie? Vou escrever um texto em espanhol. É, o corretor vai olhar assim, ó. Caramba, essa daí é boa mesmo, hein? Mas dá nota zero. Tô falando da Stephanie aí, que a Stephanie é fluente em outro idioma. Mas vocês também aí, ó. Todos fluentes em inglês. Mais do que em espanhol, obviamente. Infringir os direitos humanos. Por exemplo, o que devemos fazer com os presos do Brasil? Condená-los à morte. Condená-los à morte. A população tem que sair às ruas, pegar paz, as forcas e matar todos os bandidos. Isso pere os direitos humanos. Porque todos têm direito à vida. Até quem mata, quem tira a vida de alguém. Existem alguns países que pensam diferente, né? Mas estão em constante mudança desses pontos de vista. Agora, no Brasil, é proibido, gente. Nós temos a Constituição Brasileira. Peguem lá na internet. Entrem lá. Eu já falei pra vocês lerem. Pra vocês se interarem sobre isso. Constituição Federal de 1988. Vai ter aí em PDF, domínio público. Tem até no site do Planalto. Você entra lá, vai ter a Constituição completa pra você. Existem aí, ó. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 1. Aí vem. Depois, artigo 2. Artigo 3. Artigo 4. Vai embora. Então, assim. Artigo 5º. Esse daqui vocês têm que gravar. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade do direito à vida. Mas grava só isso aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Grava isso aqui. Aqui na Constituição Federal, a gente tem as chamadas cláusulas pétreas. Que são justamente os primeiros artigos. Então, assim. No 5º artigo, você tem vários incisos. Então, assim. É livre a manifestação do pensamento. Ninguém é obrigado a deixar de fazer ou fazer alguma coisa. Homens e mulheres são iguais. Então, assim. Tem tudo. Inclusive, aqui, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Tem tudo aqui. Então, é garantido o direito de propriedade. Então, dentro desses incisos, existe um que é assegurado a todos o direito da vida. Então, nós não podemos dizer. Vamos tirar a vida de alguém. Fere os direitos humanos. Quer dizer. A culpa do estupro é das mulheres que saem por aí com qualquer roupa. Isso também infringe os direitos humanos. É zero na hora, meu amigo. Zero não. Vai ter um desconto legal. Agora, não zero mais nada. Deixar a folha de redação em branco. Ou entregar o rascunho ao invés do cartão de resposta. Isso vai configurar desistência. E desistência nota zero. Bom, pessoal. É isso. Eu vou passar para vocês. Renan, eu não imaginava que você compartilhava dessas ideias. Mas, assim, para o nosso país, para o nosso país, fere os direitos humanos. Porque nós temos, como eu disse, as cláusulas pétreas são os primeiros dez artigos da Constituição que são imutáveis. A gente não pode mudar. Só com uma nova Assembleia Constituinte. A gente faz uma nova Constituição. E até isso acontecer, duvido muito que aconteça, nos próximos cem anos, pelo menos, a cláusula pétrea diz que todos têm o direito à vida. Até quem tira a vida de alguém tem o direito à vida. Todos têm o direito à defesa. Todos têm o direito à educação. Todos têm o direito e acesso à saúde. Com isso foi criado o SUS. Quando colocamos na Constituição que todos têm o direito a atendimento gratuito de saúde. Aí o Estado teve que, então, conceder isso à população. E aí o SUS foi criado. Dizem que o Lula criou o SUS, mas é loró. O Lula inventa algumas coisas na cabeça dele. Então, leiam. Principalmente o artigo 5º da Constituição. Você vai ver lá algumas coisas que a gente não pode. Por exemplo, se você quebrar qualquer um desses daqui, é garantido o direito de propriedade. Por que o Fernando Haddad estava falando da necessidade de uma nova Constituição? Justamente porque eles acreditam que deve haver a redistribuição de propriedades. Entendeu? Então, por exemplo, se sua família tem três casas, então você ficará com uma casa só. As outras duas vão ser dadas para quem não tem. É garantido o direito de propriedade. Isso só seria possível com uma nova Constituição. Então, assim, tem vários direitos aqui que são imutáveis. A gente não pode tirar. Então, são vários. Olha. Muitas coisas, muitas coisas. Bem grandinho. Até aparecer o artigo 6. Estão vendo que alguns estão riscados? Isso é porque existem as emendas constitucionais. Proposta de emenda constitucional. É chamada de PEC. Proposta de emenda constitucional. Então, isso aqui foi feito em 1988. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. A última mudança que nós fizemos foi em 2015. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação. Nós incluímos o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social. Então, nós acrescentamos mais coisas. Essa PEC, Proposta de Emenda Constitucional, de 2015. Muito interessante. Mas é isso aí, pessoal. Leiam o artigo quinto. Eu vou passar o textinho sobre a coisa. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Fiquem com Deus. E para a gente não demorar muito, coloquem aí no chat seu nome e número, por favor, que já estão liberados. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.